O feriado também celebrado aqui em Cabo Verde, a missa solena em honra à Nossa Senhora do Socorro foi o ponto alto das festividades da cidade da Calheta que, à semelhança dos anos anteriores, levou milhares de fiéis a São Miguel. A Assunção de Maria é motivo de esperança. Ela que foi humana, agraciada por Deus, pois, seguindo os seus mandamentos, também nós alcançaremos a Jesus Cristo. É a grande mensagem, disse o padre Deucesano, na paróquia de São João Batista, Odeir Tavares, que presidiu a missa em honra à Nossa Senhora do Socorro, em São Miguel. E hoje, este ayuno de Deus tem que ter sede para nós. E semelhança para nós também, mas se não fosse aquele que mandou, para não fazer aquele que se fie o fulano, mas um dia também, no daçu e para lá, para não viver com ele eternamente. Aquele que é a mensagem que Maria derecha sempre, fazei o que ele vos disser. E é o caminho de salvação, é o caminho que Deus usa para te ganhar o homem. Então, ela também está apontando o caminho que é Jesus Cristo. Os devotos agradeceram, renovaram as promessas e pediram a intercessão da Santa, junto de Deus Pai, que haja mais paz, saúde e, sobretudo, chuva em abundância este ano, para que possam continuar os trabalhos de agricultura de Siqueiro e ter uma boa colheita. Hoje é dia que eu nasci por 100 anos, 36 anos, sempre pedi para mim também. Onde pedi, perano, vira com saúde, que acompanha muito inteiro. Perano, chuva, botano, vira com saúde, quando ainda vem o compromisso. A meio de ponta-saltos, perto de Caleta, e assim que vem, é um desfeita. Perano, chuva, botano, chuva, botano, chuva, botano, chuva, botano. Nossa, vamos sem chuva, nunca dá para conseguir viver. Vamos sem chuva, porque tem as águas, porque tem comida para nos limar. Vim bem de França, normalmente, a mim que é desfreguesia, mas sempre, como tudo ano que vem de férias, sempre, muito bem que ele me ensalou, como é um católico. Então, consegui-lhe, muita pensa, mas nunca me encarecer. Estou guardando tudo, é um povo sempre corajoso, que está esperando chuva, que não se ameaça nada na sera. Também agradecer-lhe também. Após esta bonita e calorosa celebração eucarística, no lado da capela e levada a santuários, atraindo milhares de fiéis no quadro da festa da cidade de Caleta, os micaelenses abriram as portas das suas casas e todos são convidados para um momento de boa convivência, com o almoço à base da gastronomia nacional. Os pedidos dos fiéis à Nossa Senhora do Socorro.